Olá! Antigamente, as cartas foil em Magic eram realmente raras e um símbolo de status, era difícil de conseguir, elas eram caras, elas eram bonitas, e com o passar do tempo isso tem mudado. Se você joga Magic em papel hoje em dia, você sabe que cartas foil frequentemente viram uma Pringles, viram daquela entortada marota, e estraga muito fácil, e elas parecem ser qualquer coisa. E outra, nem ia dizer que ela é mais rara ou mais cara, vira e mexe, eu tô olhando, quando tô procurando carta pela internet afora, tem vez que eu compro a versão foil da carta porque ela é mais barata que a versão comum. Se você for olhar, por exemplo, as Fatlands inimigas que saíram agora em Zendikar, não é difícil você encontrar a versão foil pelo mesmo preço, ou, por exemplo, comprar a foil com a old frame, tá ali, ali. E se for carta comum, então, eu tô vendo isso que eu tô comprando, eu fui comprar umas comunzinhas pra usar de side no Legacy, coisa como aquela que você descarta a carta da mão pra matar a criatura alvo, ou então aquele relé galvânico que tem rajada e você exila a carta do topo do seu deck pra jogar no turno seguinte. Vira e mexe, eu vejo ela foil pelo preço da normal, às vezes até mais barato. Sempre me choca quando eu vejo no catálogo de alguma loja da Liga Magic, quando eu vejo na mesma loja a mesma carta, ela normal e ela foil e a normal tá mais cara. Mas isso faz sentido quando você vê a qualidade das foils hoje em dia. Eu não quero só ser o velho boomer que reclama no meu tempo as coisas eram melhores, mas a real é que se você olha os números e pesquisa a história das foil e como eram as foil e como estão as foil hoje, Meio que eram melhores mesmo. Eu falei da Liga Magic, mas caso você queira comprar, é bom avisar, caso você queira comprar cartas foil, não foil, ou de frame, ou qualquer outro tipo de carta de Magic, A Liga Magic patrocina o canal. Todo mês eles fazem vários sorteios e se você usar o código ELBA quando fizer compras na Liga Magic, você dobra as suas chances dos sorteios. A cada 100 reais em compras você ganha um cupom pra participar do sorteio do mês. E se usar o código ELBA, a quantidade de cupons que você ganha é dobrada. No vídeo de hoje eu pensei em explorar as foils, como elas eram, como elas ficaram, o que as pessoas sabem, o que as pessoas não sabem, as dicas de manutenção, de prevenção, como mantê-las lisas, retas e bonitas, e por que elas são do jeito que elas são. Vamos falar disso então. Eu acho seguro afirmar que nos anos 90 todo mundo gostava de foil. E isso é uma pilhazinha de foil que eu vou usar pra fazer algumas demonstrações no vídeo mais pra frente. As foils estão bem próximo do Magic, não desde a criação, mas desde quase a criação. É importante você saber que foils existem há mais tempo do que Magic existe. Como vocês devem saber, Magic é o primeiro jogo que juntou cartas colecionáveis com o jogo. Mas as cartas colecionáveis já existiam antes. Carta de beisebol, de basquete, de futebol americano, elas existiam. E no começo dos anos 90, elas tentaram todo tipo de palhaçada pra se manter relevante. Aí tinha nas cartas, isso pré-Médica, eu não tô falando de carta de esportes. Tinha carta foil, tinha carta metalizada, tinha carta autografada. Eu já vi uma história de que tinha carta que os caras colocaram um pedaço da camisa do jogador na carta. Eles desfiaram a camisa do jogador e usaram as fibras da camisa misturadas com o papel da carta pra dizer que a carta era feita com a camisa do jogador. Isso foi parte do que matou os cartões colecionáveis de esportes, né? Porque os caras começavam a fazer, ah, tem a versão normal, aí tem a versão premium, aí tem a versão foil, aí tem a versão premium foil, aí tem a versão metalizada, aí tem a versão metalizada premium, aí tem a versão metalizada premium foil, e aí tem a versão super secreta, metalizada premium foil, autografada. Isso é muito ruim, tanto pra quem coleciona, quanto pra quem vende. Pra quem vende, é ruim porque você aumenta exponencialmente o seu trabalho de estoque. Quando você tem uma única, quando você tem várias versões da mesma carta, você torna mais difícil manter um registro de que carta você tem em estoque ou não. E pra quem coleciona, é um saco, porque... Ah, não, quero colecionar tudo, vou pegar uma de cada carta. Ok. Ó, mas agora tem carta foil. Ok, vou pegar uma de cada carta e uma de cada foil. Tá bom. Lembra, estamos falando... Isso não é médio, que... Cartão colecionável era só colecionar, tipo álbum de figurinha, a graça era ter todos. Então agora, além do comum e do foil, tem o premium também. Então tá bom, então vou pegar o comum, o foil e o premium. E aí, eventualmente, o cara percebe que ele tá se matando pra pegar cinco cópias da mesma carta. Porque a diferença não é tão grande assim, tá ligado? E isso contribuiu, isso não foi o único fator, mas isso contribuiu pro declínio das cartas colecionáveis. Porque os caras ficam, tipo, mano, os caras inventam qualquer merda, fica lançando, em vez de lançar carta nova e interessante, fica relançando as mesmas cartas, com as mesmas artes, mesma foto que a gente já tem, mas agora não, porque essa aqui tem uma cusparada, o jogador deu uma bitoca na carta e assinou embaixo. Ou qualquer bosta do tipo. Se você pesquisar sobre a história das foils no Magic, que você vai ver que a primeira coleção que teve foils foi Legado de Urza, em 99. Mas acontece que isso não quer dizer que as primeiras foils são de 99. Em 1995, a Wizards fez experimentos de carta holográfica. Eles pegaram um filhote de dragão de Revised, eu não tenho essa carta, relaxa, a carta que eu vou descrever, existem quatro cópias dela no mundo. Eles pegaram, acho que são três de Revised e um de quarta edição. Em 1995, pegaram um filhote de dragão sem arte, e aí eles colocaram um holograma no lugar da arte. Colado mesmo. Vocês estão vendo a imagem aí na tela de como funciona isso. Ela não é funcional, porque é literalmente a carta com um holograma colado na frente. Ela é o dobro da espessura da carta, ela é mais pesada. Quando pega na mão, você sente ela. Eu tive o prazer de ver uma dessas cartas pessoalmente no GP Las Vegas em 2017. Mas esse foi o primeiro teste para fazer cartas premium, que a ideia na época era fazer carta holográfica. A ideia do holograma foi cancelada, e essa carta holográfica foi um trabalho em conjunto, porque a Wizard se juntou com a Melissa Benson, que era a artista do Filhote de Dragão, para que ela criasse um modelo, esculpisse um modelo do Filhote de Dragão, e aí eles mandaram para uma empresa que fazia hologramas. E claro que, holograma, eu digo holograma, eu estou falando holograma daquele tipo que é um cartão preto, que você vira para assim e assim, e ele vai mudando de imagem, e aí você consegue ver uma imagem tridimensional dentro da carta. Não holograma de fixa ou científica, pelo amor de Deus, né? Então eles juntaram a Melissa Benson com a empresa que fazia hologramas, para criar esse protótipo, e ficou só esse protótipo. Como eu disse, sabe-se apenas de quatro cópias desses dragões. Três de revised, uma de quarta edição. Além disso, a própria Melissa Benson ficou com uma cópia de um holograma que não foi colado em carta. Esse holograma ela vendeu em janeiro de 2014, para um colecionador particular. Aí, mas tá bom, não deu muito certo, porque esse negócio de colar holograma na carta... Mas a Wizards não desistiu da ideia de fazer carta foil, como a gente bem sabe hoje em dia, né? Quando saiu o Êxodo, no comecinho de 99, eles fizeram os primeiros... Na real não, Êxodo foi meio para o fim de 98, né? Isso aí, meio de 98. Eles fizeram algumas cartas teste, para avaliar o novo processo de cartas foil que eles tinham desenvolvido. A carta que eles escolheram para fazer isso, é a Cidade dos Traidores, que hoje em dia é uma carta que vale mil e alguma coisa reais. Ela já é uma carta cara. E aí ela foi escolhida para ser o teste de carta foil. A Wizards, então, imprimiu vários modelos de Cidade dos Traidores foil. Ao invés de escolher várias cartas de todas as cores, eles só imprimiram Cidade dos Traidores várias vezes. Eles poderiam simplesmente imprimir uma carta em branco. Eles poderiam escolher cartas diferentes e imprimir. Eles poderiam fazer um monte de coisa. Mas o que eles fizeram foi imprimir Cidade dos Traidores com várias bordas. Com borda de carta azul, com borda de carta branca, como se fosse uma carta verde, ou como quer que fosse. E sempre é Cidade dos Traidores, com o nome, arte e o texto das Cidade dos Traidores e foil. Muitas delas, nesse primeiro teste das Cidade dos Traidores, o símbolo da edição está em baixo relevo. Eles fizeram tipo um carimbo, uma prensa, para apertar o símbolo da edição. E aí a cor da raridade, que foi uma novidade de Êxodo. Êxodo foi a primeira coleção que tinha raridade nas cartas. Antes de Êxodo, você não sabia, quando você abria um booster, você não sabia qual era comum, qual era incomum e qual era rara. Essas listas de comum, incomum e rara, elas eram criadas na época por revistas. A revista que tinha contato com lojistas, aí o lojista abria um monte de caixa de booster, e aí baseado em quantas cópias de cada carta o lojista tinha tirado, a revista deduzia quais que eram as comuns, incomuns e raras. Mas, Elba, não dava errado isso? Porra, se dava direto, dava vira e mexe, a revista falava que urso polar é rara. Mas urso polar é incomum. É, hoje em dia a gente sabe que é incomum. Na época não tinha como saber. A revista ia para alguém que abria X caixas, e completava a coleção, e aí quantas cópias ele abria de cada carta, calculava que deve ser essa a raridade. Êxodo foi a primeira coleção que tinha a raridade na carta. O lance de que há comum preta, incomum prateada e rara dourada. E aí nesses primeiros testes de foil com a cidade dos traidores de Êxodo, ao invés de ser como temos hoje, que é só o símbolo da edição... Vou procurar assim também. Ao invés de fazer só o símbolo da edição pintado, era uma prensa, era um carimbo em baixo relevo da cor, se fosse prateada ou dourada. E aí também a mesma coisa, eles fizeram a cidade dos traidores com vários carimbos diferentes para testar. E essas cidades dos traidores foil de Êxodo, elas são raríssimas e caríssimas. Estima-se que existam pouco mais de 100 no mundo. Porque essas cartas não eram para vazar, não era para sair da Wizards, mas elas são cartas legais. Elas são cartas de Magic, elas têm traseira de carta de Magic. Na frente ela tem nome, arte, tipo, texto, está tudo certinho. É uma carta real, não é uma carta de playtest, é 100% uma carta real. Só o que muda é a borda da carta, que às vezes não tem a mesma borda de terreno. Tipo, sabe quando um terreno que gera mana azul e um terreno que gera mana preto, um é azulado e o outro é escurecido? É isso. Mas não faz diferença. Então, esses foil de cidades dos traidores são... é difícil até de saber quanto custa. Porque você não encontra a venda. Eu já vi gente falando... Eu, pessoalmente, quando eu vi isso à venda, foi por 24 mil dólares, mas isso faz cinco anos. Mas hoje eu já vi gente falando que elas valem 100 mil dólares cada. E eu não tenho a menor capacidade de avaliar se isso é verdade ou não, porque, ora essa, se existem pouco mais de 100, quem tem vai vender pelo preço que quiser. Se você não comprar, outro compra. Pronto. Ora essa, é um mercado do vendedor, não do comprador. E elas são espetacularmente lindas. O fato de que Exodo não tem carta foil apenas faz com que elas fiquem mais caras ainda. A primeira carta foil que foi distribuída pra galera foi o Dragão do Relâmpago, o Lightning Dragon. Foi a carta de pré-release de Saga de Urza. Já existiam cartas de pré-release antes disso. Nossa, hoje em dia já não existe mais cartas de pré-release, né? Pra galera que não sabe, o pré-release é um torneio que acontece duas semanas antes do lançamento da coleção. Desde Fortaleza em 96? Em 97. Desde Fortaleza em 97 que o Exodo faz isso. A coleção vai ser lançada, é anunciado, a coleção vai sair, finge, dia 15 do mês. Dia 15 de agosto vai lançar a coleção. Então dia 1º de agosto tem o pré-release, pré-lançamento. É um torneio que a loja recebe antecipado o produto da coleção que ainda vai ser lançado daqui a duas semanas. E aí cada jogador recebe seis pacotinhos de cartas, seis boosters, pra abrir os seis e montar um baralho na hora com o que veio. O primeiro pré-release... O primeiro pré-release, de verdade, foi a Glacial. O primeiro pré-release a dar alguma carta promocional foi de Fortaleza. E aí entre Fortaleza e eu quero dizer primeiro... Não é bem o tema do vídeo, é a história dos pré-release, está vindo aqui de brinde, né? Mas entre Fortaleza e até recentemente, você recebia uma carta promocional, uma carta promo no evento. até Mirodin... É o... Zendikar... Eu acho que até 2010, entre 96 e 2010, a carta promo que você recebia não podia ser usada no pré-release. Você pegava, guardava e jogava com o resto. A partir de 2010 que mudou isso. E aí, por isso... Por que isso? Porque todo mundo recebia a mesma carta. Então, ora essa, se todo mundo está recebendo uma carta rara, preta, forte, como promo, e se pudesse jogar com ela, todo mundo ia jogar com ela, tá ligado? E aí todo mundo ia jogar só de preto. Então, as primeiras cartas de pré-release eram premium, mas não eram foil. Elas tinham um carimbo em baixo relevo, junto do cantinho da carta, que mostrava a data do pré-release. Saga de Urza foi a primeira vez... Foi em 98 isso, né? Saga de Urza foi a primeira vez que foram distribuídas cartas foil para os jogadores. A carta promocional do pré-release de Saga de Urza foi a primeira carta foil distribuída amplamente. Saga de Urza não tem carta foil. Pouco depois, junto com o comitante, começou a distribuição de cartas foil para juízes. E era possível, se você fosse juiz, você podia ganhar um raio foil ou um berço de geia foil. uma parada interessante é que aconteceu um erro na distribuição e booster de Saga de Urza em inglês tem uma minúscula chance de vir uma carta promo de juiz no lugar de alguma das incomuns. Isso é um dos motivos pelo qual booster de Saga de Urza sempre foi super caro. Eu sei que hoje em dia booster antigo está caro pra caramba, mas, não, 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 vocês não estão entendendo. Quando, na época que booster antigo, hoje em dia é normal você ver booster de coleção antiga por 300 reais, 500 reais. Quando booster de coleção antiga normal era 50, 60 reais, o booster de Saga de Urza em inglês era 3 mil. Ele sempre foi muito mais caro que o inglês só, muito mais caro que os outros boosters da mesma época. E Saga de Urza não tinha não tinha FOIO Legado de Urza foi quando começou a sair FOIO em booster. As FOIOs eram absurdamente raras. A cada 100 cartas um era FOIO. Então, proporcionalmente falando, a cada 7 boosters vinha uma carta FOIO. E a carta FOIO ela substituía a carta de mesma raridade no booster. Então, uma comum FOIO vinha no lugar de uma carta comum. Uma rara FOIO vinha no lugar de uma carta rara. E isso afeta, então, mais ainda a chance de você conseguir uma carta FOIO específica. Ora essa, se a cada 7 boosters vem uma carta FOIO, então vinha 4 cartas FOIO em uma caixa inteira. E aí, se você considera que tem 11 chances para cada uma dessas cartas tem 11 chances de ela ser uma comum, 3 chances de ser em comum e 1 chance de ser rara. Conseguir carta FOIO nessa época era um terror. Mas, essas cartas eram adoradas. Até hoje, se você vê, essas coleções mais antigas, é irrazoável o quão mais caro as cartas FOIO são. Um ritual sombrio, um ritual sombrio, por exemplo, um ritual sombrio de arquivo místico FOIO é uns 20, 30 reais. Ritual sombrio FOIO de Máscaras 25, que é uma coleção que saiu dois anos atrás, é 20 reais. Um ritual sombrio FOIO de Máscaras de Mercádia que saiu em 99, é 500 reais. 450 reais, é um monte de reais. Por que isso? Exatamente por isso, nessa época, 98, 99, até 2002, as cartas FOIO vinham numa proporção de uma carta a cada 100 era FOIO. E podia ser de qualquer raridade e ela substituía, ela não adicionava no booster, ela substituía. Então, era muito difícil, muito raro, você ter a carta FOIO mostrava que você realmente corria atrás e abria muito, muito booster ou estava disposto a pagar um prêmio por elas. Agora entra o velho Boomer reclamando e se você pegar uma carta FOIO de 97, 98, 99, ela provavelmente está reta até hoje, viu? Ela não virou Pringles ainda. Em 2002, Tormenta, as FOIO deram uma facilitada. deram uma facilitada que de 1 para 100, de 1 FOIO em 100 caiu para 1 em 70. Então, em vez de a cada 7 boosters, nós temos aqui a cada 5 boosters uma FOIO. Ainda não está, não é um negócio super comum, mas deu uma bela facilitada. Agora, uma coisa interessante é que entre Tormenta em 2002 e Modern Horizons em 2019 tem muita variação nas coleções. Tem coleção que é 1 em 70, tem coleção que é 1 em 67 e tem coleção que é 1 em 59. Como eu faço para saber? Você pega um booster, por exemplo, tem aqui um booster de dominária. Está aqui o booster. Você olha atrás dele, levanta a berimbela aqui e está aqui no texto. Probabilidade de cards premium, 1 em 67. Eu acho que deve estar meio ruim. Não, acho que você consegue ler aqui, né? Probabilidade aproximada de carta premium, 1 a cada 67 cards. Então, em dominária, a cada 67 cartas, 1 será foil. A cada 4 boosters e meio, 1 vai ter carta foil. Mas o que fez uma grande diferença para as foil nem foi essa mudança de 1 em 100 para 1 em 67. Em 2006, em espiral temporal, a Wizards decidiu que as cartas foil seriam um adicional plus a mais nos boosters. Como assim, Elba? Até espiral temporal, lembra aquilo que eu falei? Uma carta foil comum vem no lugar da carta comum do booster. A rara foil vem no lugar da rara do booster. Em espiral temporal, eles mudaram isso. Passou a ser que qualquer, se viesse uma foil no booster, ele viria no lugar de uma comum. Então, o booster vinha com a comum a menos e a foil a mais. Se a foil fosse comum, não fazia diferença. Se a foil fosse incomum, o booster teria 4 em comum. Se a foil fosse rara, o booster teria 2 raras. E aí, isso deu uma... deu uma melhorada na vida da galera, né? Porque em espiral temporal, especificamente, você tinha a chance de abrir até 3 raras no booster, porque tinha o lance das cartas time shifted. Mas isso é além do ponto. fato é que a partir de espiral temporal, tornou-se possível você abrir 2 raras no booster. E com que frequência? 1 em 67 boosters, 1 em 67 cartas. Então, a cada 4 boosters e meio ia vir um foil. Se essa foil fosse rara, o booster teria 2 raras. Isso foi um... 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 porra... um adianto. Eu lembro quando saiu o espiral temporal, que eu fiquei caraca, mano, que louco, agora vai vir carta mais. E isso foi, sim, um incentivo pra galera comprar mais booster e gastar mais procurando mais foil, porque agora, se você tem uma rara foil, você não apenas tinha uma carta rara foil, como se ainda tinha a rara normal do booster, era muito mais legal. A Wizards, então, ela começou alguns experimentos pra ver o quanto a galera curtia carta foil. em 2009 lançaram o Premium Deck Series. Eu esqueci de descer aqui, esse foi o primeiro que saiu. O Premium Deck Series é um deck pré-construído de 64, não existia comanda nessa época, né? Então, um deck pré-construído inteiro foil. Eu não consigo mostrar que as cartas aqui do fundo estão foil, porque a luz é... aqui, você consegue ver a luz do estúdio quando faz, bota na posição pra brilhar o foil, a luz reflete. Mas é um deck... Ah, aqui atrás vai ficar melhor. Você consegue ver... Ele é um deck pré-construído inteiro foil de 60 cartas. Foi lançado esse aqui, o de Fractis, claro, e também foi lançado o Premium Deck Series Fire Lightning, que é um Burn, e o Grave Born, que é um Reanimator. Mas, segundo a Wizards of the Coast, as pessoas não gostaram, não particularmente gostaram do produto, não vendeu bem o suficiente, e foi cancelado. Em 2010, a Wizards lança o Premium Foil Booster de Alara. O bloco vigente era Fragmentos de Alara, e a Wizards resolve, então, experimentar um booster inteiro de cartas foil. Diferente do booster de colecionador que a gente tem hoje em dia, ele era um booster exatamente igual. Era 11 comuns, 3 incomuns e uma rara, só que tudo era foil. O chan da questão, o que eu acho que foi o problema desse booster, é que ele custava o quádruplo do preço. Um booster comum custava 3 dólares, o booster premium custava 12. E aí, meu amigo, até quem gosta, se bem que aí mantém a coisa, né, porque, ó, a cada 4 boosters e meio você tem uma foil, então pelo preço de 4 boosters, você tem um booster com foil garantido, inclusive ele inteira o foil. E isso é parte do motivo de porquê foils do bloco de alara são menos valiosas do que outras foils da época. Porque teve booster 100% foil de alara e aí tá lá, sabe, inundou o mercado de cartas foil em alara. mas a Wizards também disse que os boosters de alara não venderam particularmente bem, o povo não gostou dos boosters e cancelou. Mais pra frente eu acho que é por isso que não existe mais booster draft todo foil. Eles criaram o booster de colecionador que tem mais rara, mais incomum, que tem mais coisa e também é foil pra valer a pena. Aí eu falei que até 2019 a gente tinha uma proporção de 1,70 a 1,59 pra abrir carta foil. Mas hoje em dia qual que é a possibilidade, vamos mudar aqui pra câmera de volta vamos olhar aqui pra ver aqui embaixo olha só substituir um card comum um card metalizado substitui um card comum em 33% dos boosters hoje em dia a proporção é 1 foil a cada 45 normais a cada 3 boosters vai vir 1 foil ora essa isso é mais que o dobro quando você pensa 1 pra 100 ou 1 pra 45 você fala não isso é quase metade não cara 1 pra 100 é a cada 7 boosters vem 1 foil agora a cada 3 boosters vem 1 foil isso é mais que o dobro das chances de vir foil isso agora são numa caixa com 36 boosters vem 12 foils quando antigamente vinha 4 então as foils hoje em dia são muito mais comuns do que eram no fim dos anos 90 e além disso hoje a gente tem o booster de draft normal aí tem o booster de coleção e aí tem o booster de colecionador que tem várias cartas foil e isso meio que deu uma afundada no preço de foil de maneira geral isso fez com que as foils ficassem mais comuns mais fáceis de encontrar hoje em dia se você gosta muito de foils você é o doido da foil você não precisa ficar abrindo caixa e caixa e caixa vou abrir vou abrir 3 caixas para abrir 10 cartas foil não cara você pega uma caixa de colecionador e aí é tudo foil é mais caro é mais caro e não é se você só quer foil não é mais caro literalmente não é mais caro pode ser mais caro do que comprar a carta avulsa mas não é mais caro do que você abrir a mesma quantidade de foil em booster normal de forma alguma algumas coisinhas de foil que é bacana do pessoal ver essas são foils de bulki que estavam guardadas junto com minhas cartas por acaso caíram junto com cartas lixão e ficaram lá e você consegue ver que a carta foil ela rala muito fácil as cartas foil são muito mais difíceis de manter em bom estado de conservação do que cartas não foil olha presta atenção aqui olha como elas já estão arranhadas olha como elas ficam como o tempo fez com que elas ficassem é um pouco difícil de ver na câmera como fica fosco o foil com o passar do tempo o que causa isso isso aqui a carta foil guardada numa pilha guardada empilhada e aí o movimento o pequeno movimento da pilha sobre as cartas ela vai deixando a carta mais fosca além disso com o passar dos anos poeira em cima da carta foil também deixa a carta mais fosca dessas aqui nenhuma delas está muito empenada por um motivo muito simples isso aqui estava guardado numa caixa fechada elba por que que as foios envergam um motivo bem simples as foios elas são uma elas tem uma camada metálica na carta aqui ela é papelão papelão como qualquer carta de médica aqui ela tem uma folha metálica com uma folha de papel alumínio por baixo da tinta numa carta normal uma carta de médica qualquer aqui uma carta de médica comum é papelão pintado aqui papelão pintado aqui uma carta foil é papelão pintado aqui e aqui é como se fosse um papel alumínio pintado isso é uma coisa interessante também as foios até sétima edição a borda era foio a arte não isso que eles fazem agora você consegue ver que o olho do boneco está foio essa explosão na cabeça dele está foio os dedos dele estão foio e o resto da arte não isso que eles fizeram foi uma evolução na oitava edição pessoalmente eu acho que foi o maior salto de qualidade das foios de todas eu acho que foi o que me fez apaixonar por foio quando fizeram isso mas então é basicamente um papel alumínio pintado aí você imagina umidade relativa do ar beleza você coloca isso num lugar mais úmido uma carta de médica comum num lugar úmido esse lado absorve umidade esse lado absorve umidade e os dois expandem igualmente porque eles são o mesmo material absorvendo a mesma humildade isso no caso de carta foio esse lado papel alumínio não absorve tanto umidade quanto papelão então este lado vai absorver muito menos umidade do que esse lado à medida que ele absorve umidade ele incha no que ele incha a carta faz o que? porque esse lado está inchando e esse lado não está inchando e aí força a carta para fazer o Pringles e o oposto também é verdade se você guardar a carta no ambiente muito seco muito quente ela enverga para o outro lado porque aí é o contrário o lado de papelão perde umidade e o lado e o lado de alumínio fica como estava então ela enverga de assim e aí como que eu desenvergo uma carta foil depois que ele entortou não existe nenhuma forma que seja 100% garantida mas calor ajuda não vai passar a carta ferro nem colocar ela no microondas pelo amor de Deus coloca ela em algum lugar quente tipo em cima do roteador atrás da geladeira em cima eu falo em cima da televisão não estou velho o que eu gosto de fazer eu guardo elas em alguma caixinha pequena com saquinhos de sílica esses de saquinhos sabe esses saquinhos de sílica que vem com as coisas que você compra que vem escrito para não coma é isso aqui eu guardo as minhas foil valiosas numa caixinha fechada inclusive essa com um ou dois saquinhos de sílica dentro absorve a umidade previne que ela entorte e melhora a situação se ela já estiver entortada curar resolver assim 100% de ficar nossa nunca saberia que essa carta entrou na vida tem gente que fala que não se você colocar embaixo de livro quando o calor habla um mucho você colocar a carta foil embaixo de livro no calor embaixo de livro tem aquele problema que eu acabei de falar dela se esfregar na outra carta e ela fica menos fica mais fosca a imagem cartas foil são um saco para colecionar elas são muito mais frágeis que em carta comum o dano na borda é muito mais visível que em cartas comum o dano na arte é muito mais visível que em cartas comum se você deixar ela tomando poeira ela estraga se você deixar ela empilhada ela estraga você precisa shieldar coloca num shield coloca na caixa coloca sílica porque caso contrário ela vai se estragar sozinha aí você adiciona isso os problemas de qualidade de impressão que o Isas vem tido tendo faz uns dois ou três anos aí junta a inundação de carta foil no mercado e é por isso que nós temos hoje essa situação em que as cartas foil são tão pouco valorizadas aquelas que eram o símbolo máximo do colecionismo do Magic hoje é tipo ah legal hoje o pessoal escolhe foil pensando ah eu acho feio ficar eu vou usar quatro cópias da carta vou colocar uma foil três normal mó feião não quero pegar as três não foil então mas ainda tem os amantes de foil eu mesmo tenho que admitir eu vou comprar a carta eu penso podia comprar foil eu podia comprar o deck inteiro e ele falou nossa vou montar o deck foil eu tenho o deck foil eu tenho o deck modern todo foil não é prático não é prático em absoluto mas dá aquela vontadezinha do do véio que pagava muito pau pras cartas foil no fim da década de 90 começo de 2000 espero que tenham se divertido com esse vídeo se você curtiu deixe seu joinha se você não curtiu deixe seu desjoinha e dúvidas opiniões comentários o que você pensar a respeito por favor coloque aqui embaixo além disso também está aqui embaixo o link para o apoia-se através do qual você financia toda a bagunça que eu faço aqui no Fazendo Nerdice espero que todos tenham se divertido e até a próxima pessoal tchau 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 tchau